Muito bem, gente, voltamos ao vivo. Olha só, a Receita Federal emitiu um alerta sobre o golpe do imposto de renda, Julião. Pois é, que bandidos estão roubando dados de clientes utilizando aplicativos falsos. Confere aí. A temporada de declaração do imposto de renda começou no último dia 15 de março. E foi no início desse mês de abril, mais precisamente no dia 9, que o site da Receita Federal emitiu um alerta nacional para contribuintes. Segundo o órgão, criminosos estariam induzindo cidadãos a baixarem e instalar falsos aplicativos da Receita, a fim de sequestrar dados financeiros. Na hora que o contribuinte coloca todos os seus dados, ele está dando a criminosos todos os seus dados de bens, bancos, todas as situações que depois podem ser utilizadas em outro golpe contra ele. Olha, apesar de famoso e temido, o leão da Receita pode acabar caindo no esquecimento do cidadão pagador de impostos. As coisas do dia a dia, o cotidiano, acabam mesmo fazendo a gente esquecer. Mas esse esquecimento pode representar um perigo, já que pode ser utilizado por criminosos para aplicar golpes. Um alerta que a Receita tem feito é para só baixar os aplicativos, esse, no caso, esse aplicativo do Imposto de Renda, diretamente do site. Pois mesmo outras lojas como a App Store, Play Store, que são muito conhecidas, são lojas que podem ter alguns aplicativos falsos. E muitas vezes o contribuinte se confia simplesmente na figura do aplicativo ser igual. E isso se trata de um golpe. Apesar de reincidente em várias partes do país, o golpe do Imposto de Renda ainda não pegou o cearense, que continua contando com a ajuda de um velho conhecido. Primeiramente ia verificar com o contador para olhar se o prazo já estava ok. Se não, deixaria, não responderia. Eu vou atrás do meu contador. Vem cá para o contador. Isso aí. Acerto. Boa noite para você, até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Lembre que tem barra 11h45. E JJ66. Tchau.